E aí Rodrigo, vamos lá, mas vamos lá no chão, pideu por quê? Tá vazio, pô. Aí Rodrigo, esse negócio aqui é maneiro, cara. O que é isso? Ah, é um suco aí. É de que é? Sei lá. É gostosão, cara. E aí Rodrigo, tá vazio, tá vazio, tá vazio. É um negócio de gengibre. Que férias. Não dá nem provar, toma aí. Suco de gengibre concentrado. Eu quero essa porra não.